Na Minha Casa Todo o mundo bebe, todo o mundo se lava Na Minha Casa todo o mundo é branca Todo o mundo bebe, todo o mundo é samba Na Minha Casa ninguém liga pra intriga Todo o mundo xinga, todo o mundo briga Na Minha Casa ninguém liga pra intriga Todo o mundo xinga, todo o mundo briga A marroma lá na minha casa Tem a amiga preta, é a rede de TV Mas na rainha lá na minha casa Tem a amiga preta, é a rede de TV Mas na rainha lá na minha casa Tem a amiga preta, é a rede de TV Mas na rainha lá na minha casa Tem a amiga preta, é a rede de TV Todo o mundo xinga, todo o mundo sofre Na Minha Casa ninguém liga pra intriga Todo o mundo bebe, todo o mundo samba Todo o mundo bebe, todo o mundo samba Na Minha Casa ninguém liga pra intriga Todo o mundo xinga, todo o mundo briga Na minha casa ninguém liga pra intriga, todo mundo cheia, todo mundo querido Na minha casa tem uma cor, com galinha pra gente te perder Mas na galinha lá na minha casa tem reza bonitinha, jiquinha pra comer A galinha lá na minha casa tem reza bonitinha, jiquinha pra comer E aflito, todo mundo chora, todo mundo sofre, olhando se reza pra São Pedro e Tico A nossa senhora ele passa a tomar, mas pega alguém cantando Todo mundo canta, todo mundo dança, todo mundo sofre e ninguém se dança Hoje minha casa é a casa de um barato, na minha casa todo mundo é bola Todo mundo dança, todo mundo sofre e ninguém se dança O que é isso?